Eu te conheço. E eu sei muito bem do que você é capaz. Por isso eu quero te pedir que não diga nada pra minha mãe que o José Luiz está na fazenda do meu marido. Fica fria, eu não vou dizer. Eu não acredito na sua palavra, Demétrio. Mas por que você foi fazer minha caveira pro Alessandro? Por acaso você tem ideia do problema enorme que você me arrumou quando disse que eu tinha tentado fugir? Você acha que eu tô brincando, Monserrat? Eu fiz isso pra você, sério, mas eu não gosto de fazer essas coisas. Me ajuda. Por favor, você que tem que me ajudar. Demétrio, como você quer que eu arrume o dinheiro que você tá me pedindo? Você não pode continuar me chantageando com isso. Tá bom, tudo bem. Olha, eu te amo e gosto de você e não gosto que você chore. Então, eu vou deixar em 200 mil pratas. Mas continua sendo muito dinheiro, Demétrio. Olha, eu fiz a minha parte, maninha. Agora cabe a você. O que o Alessandro diria se soubesse que o José Luiz tá tão perto, hã? Onde é que tá esse imbecil? Fala logo, Demétrio, se não quiser que eu quebre a sua cara. Para, Alessandro, por favor, solta ele. Você quer que todo mundo saiba dos nossos problemas? É isso? Onde é que tá o imbecil do José Luiz Alvarez? Por favor, solta ele, Alessandro. Cala essa boca. Me responde. Se você me soltar, eu falo. Não fala, Demétrio. Por favor, não fala. Eu achei que tinha visto o José Luiz rondando a fazenda. E eu confirmei, porque foi na mesma noite que a Montserrat tentou fugir, certamente com ele. E voltou a vê-lo? Não. Você conhece ele muito bem, não é? Se voltar a vê-lo, me avise imediatamente. Claro, o José Luiz também me incomoda. O que eu quero é cuidar da minha irmã. Mas como você quer que eu vá embora, eu não vou a poder. Pode ficar o tempo que você quiser, desde que você me ajude a identificar esse desgraçado. E se esse cara voltar a aparecer nas minhas terras, eu quero que você me diga e que me ajude a encontrá-lo, pra eu enfrentá-lo de uma vez. Conta comigo. Tudo bem. Agora deixa eu falar com a sua irmã. Eu só quero deixar claro, Montserrat, que isso que estamos fazendo é pro seu bem.